Fala YouTube, beleza? Vim trazer mais um videozinho de hunt de EK solo aí para galera. Essa hunt eu não vejo muita gente fazer, então vou trazer aqui porque é uma hunt viável, não é uma hunt boa, perfeita, ideal, mas é uma hunt que dá para fazer legal, que é o castelo de Vengote, só que agora era a parte norte do castelo, já trouxe uma hunt aí que mostrava duas salas né, a da direita e a da esquerda, uma de frente a outra aí, e lá uma hunt de Vamp, Vampire Bride, só que agora a hunt da parte norte do castelo, ela tem Vampire Bride junto com Hellspawn, então já tem uma XP hora melhor aí, e um lutezinho um pouco melhor também. Antes de continuar aí, eu pedi aí humildamente que curtir o vídeo aí, dá aquele like, aquele joinha, aperte os botão do YouTube aí, subscribe, sininho, esse caralho de coisa e ajuda pra caramba, beleza? Valeu! E aí, como vocês podem ver aí, entra na hunt né, é ideal aqui para essa hunt, você vir com uma arma que vai bater elemental, porque dentro da sala, dá para ver, ele tem Spectre, e Spectre é completamente imune a dano físico, então eu ia caçar aqui, nem adianta tentar vir com uma arma de dano físico que não vai rolar, você não vai dar dano no Spectre, ele vai ficar te atrapalhando, ele não tem um dano tão insignificante assim né, ele tem um, dois Spectre, então ele pode encher o saco. O Hellspawn, ele tem bastante fraqueza contra Ice, ele tomou 20% a mais de dano de Ice, e... Só que, na contramão disso, a gente tem a Vampire Bride, a Vampire Bride e o Vamp, eles na verdade são fracos a Fire, e eles são fortes contra Ice. Porém, o foco aqui é matar o Hellspawn mais rápido né, ele dá mais dano, ele dá mais trabalho dentro da box, então, é mais interessante a gente matar ele né, mais rápido, focar na arma para matar ele, e a Vampire Bride vai morrer até antes dele na rotação de Spell, então, não é necessário preocupar com essa resistência aí do Vamp, da Vampire Bride com a arma de Ice, que é insignificante relativo ao que você tá caçando aqui né, que é o Hellspawn, que é o foco. No caso aqui, o level recomendado para vir usando Ice nessa Hunt, é basicamente, se você for usuário de Sword, é level 200, para você vir com a Interblade, é o Interblade dá 40 de dano de Ice, 10 de dano físico né, ela tem 50 de ataque aí, é uma arma de uma mão, se você for usuário de Axie, você precisa vir pelo menos no 220, que você vem com Cobra Axie, Cobra Axie já tem 44 de dano de Ice né, já dá uma diferencinha aí, e se você for usuário de clube que nem eu, você pode vir com o Resizer a partir do level 230, que ela tem 46 de dano de Ice, tem 8 de dano físico, então é uma arma bem forte aí, bem parruda, acho que é a arma de Ice mais forte atualmente do Tibia, só que demora um pouquinho mais para usar também né, aí no caso é, você precisa vir pelo menos no 230 aqui, se você for usuário de clube. E antes de eu pensar em como vir para essa Hunt, qual seria o elemento ideal, é, até pensei no físico, só que para vir com arma de dano físico, você tem a Spectre que vai te atrapalhar, e tem algumas aí, como já deu para ver no respawn né, é, se você vier com arma de morte, é, quem não vai receber o dano vai ser as Vampire Bride, e até que tem bastante, então elas vão te atrapalhar muito, se você vier com dano de morte, então não compensa também, que o Hell's Paw ele é fraco a dano de morte também, e dano de fogo, que seria o que dá para matar Spectre e Vamp, o Hell's Paw é muito forte contra dano de fogo, ele apanha, ele tem 60% só, de, de, toma 60% só do dano né, então é bem complicado vir com arma de Fire aqui, não compensa tanto, então o ideal mesmo para essa Hunt é uma arma de Ice mesmo, é, não, não creio que seja viável, com nenhum outro tipo de arma aí, com relação a Embuimentos para Death, é, não vi necessidade de nenhum Embuimentos específico, é, não tem um elemento que os bichos batam muito, então assim, mesmo que você venha de Shield, é, não é bobeira, se colocar defesa física, defesa elemental no seu Shield, ou na sua armadura, caso tenha a, a Ornate Chestplate aí também, não compensa ter o segundo slot utilizado aqui com algum, algum elemento, é, o que compensa aqui é vir com o máximo possível de defesa física mesmo, então vem com o Werewolf Amulet, ou com o Red Plasma mesmo, é, tenta maximizar a defesa física, que é o que o Hell's Paw mais bate, no caso, a experiência que eu consegui pegar aí nessa Hunt, é, na média mesmo, ficou girando em torno de 1.3 a 1.5kk a hora, é, não era uma média que variava muito, é, tranquilo, não tem a grande variação aí, mesmo que rotacionar um pouquinho mais certa a rotação das spells, você vai pegar um pouquinho mais, mais, mas se errar também, não é tão, a menos assim, é uma Hunt até que, bem sossegada de se fazer, é, com relação ao loot, não é um loot tão bom assim, é, com esses skills, né, eu gastando o quanto eu gasto aqui, com os status parecido com o boneco aqui, eu acabei conseguindo aí, de média, vai, uns 50, 70k a hora de profit, com 1.5kk de XP, com certeza, é bem menos que você vai fazendo uma hiena, né, esses respawns mais conhecido aí, mas, como eu falei, o respawn super vazio, ninguém vai vir aqui, porque tem que fazer a Blood Brother inteira para poder entrar aqui, é, não é o melhor respawn do mundo, então, assim, é aquele respawn que você vem quando você não tem outra opção, e ele é bem viável, né, nessa, nessas condições, ele é bem viável. Você também tem a chance de dropar aí uma Leather Rip, que é o item que você utiliza para fazer a montaria da Black Panther, né, o difícil é encontrar a Black Panther aí, mas encontrando, você usa o item, né, o item chega a valer aí, em torno de uns, pouco mais de 100k, é, eu já dropei dois, é, precisou de matar mais ou menos umas duas mil Vampire Brides para dropar cada um desses itens, então, não é um item tão fácil assim de dropar, mas sempre que eu tenho uma Prey de Loot aí, e cair em Vampire Bride, eu sempre venho aqui e faço um refilzinho, tento a sorte, às vezes pode vir, né, e aí ajuda aí no, um Profitzinho legal, e se tiver interesse na montaria e correr atrás, né, na missão aí, pode tentar a sorte também. Os imbuiments que você vai utilizar nessa hunt aí, são o básico, não, não tem nada de especial, né, no caso é dois Void e dois Vampirismo, vai ser um Void no Helmet e um Void na arma, um Vampirismo na arma, um Vampirismo na armadura, e fim, e já tá bom o imbuiment pra essa hunt. No caso, eu sempre faço tudo Powerful, é interessante fazer Powerful, né, você vê que a mana seca bem aí até, e, então, pelo menos os dois Powerful de mana precisa, talvez os de Life não seja tão necessário ser dois Powerful, às vezes você pode fazer um Intricate e um Powerful, ou dois Intricate, eu realmente não testei, não sei falar exatamente se é possível, mas aparentemente é possível, não tem nenhum respawn aí, que é muito assado, é só no último andar ali, que é um pouco mais difícil, que se lurar bastante, vai fazer Box de Hellspawn, mas é tranquilo, dá pra ficar, ainda mais se o seu boneco tiver mais skill que o meu aí, é, eu acho que talvez seja possível aí fazer com dois Intricate também. Sobre a rotação dentro do respawn aqui, respawn parece muito Hellspawn, né, você nunca sabe se eu tô falando do bicho ou do lugar, mas beleza. Falando do respawn, é, você entrar ali na, você entra ali pelo primeiro andar na portinha, sobe a torre inteira matando, sai na portinha ali fora, que vai ter três Hellspawns, e vai ter umas três, uma Parabride, uns três, é, o Werewolf, dá pra matar tudo, aí termina subindo mais o andar, sobe mais um andar, né, mata aqui esse andar, e já desce matando tudo de novo, é, ou então você pode pegar esse andar de cima, antes de sair aqui pra portinha de fora, é, não, tentei os dois, não faz muita diferença na rotação, qualquer um que você pegar é, é válido. Provavelmente você vai acabar passando correndo em um dos andares, tipo, por exemplo, se esse agora, na hora que eu voltar ali, não tiver full, eu passo correndo, e deixo os bichos dar respawn, porque não compensa você parar pra matar um, dois bichos, né, para pelo menos pra matar uns três, quatro juntos. Mas isso aí também depende da força do seu char aí, eu acho que o usuário de sword, provavelmente com menos ataque, vai ter um pouco mais de problema aí, demorar um pouquinho mais pra matar os bichos, né, porque é bastante ataque a menos aí na arma. Bom, acho que é isso que eu tinha pra falar sobre essa hunt, é, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, se você curtiu aí, larga o like, larga o subscribe aí no canal, ajuda pra caramba. Se você quiser acompanhar um pouco mais de perto a trajetória desse EK cansadinho aí, faça o live na plataforma roxinha aí, meu dia fixo de live é sempre nas quintas-feiras, então pode ser que eu não apareça aí na Twitch nos outros dias, esses tempos aí eu tô aparecendo pra fazer Warzone, eu deixo online pra fazer Warzone aí e saio depois, mas enfim, meu dia oficial de live é na quinta-feira, então a partir das nove da noite, cola lá, seja muito bem-vindo pra minha live aí. Nos outros dias aleatórios que eu faço live eu sempre aviso no Instagram, então se quiser, segue aí no Instagram pra ajudar nós também, segue no Instagram pra ficar aí sempre recebendo os stories aí de quando eu tiver live, SS, essas coisinhas aí da trajetória do Char, sempre posto lá também, posto uns vídeos doideira que eu penso e vou lá e faço, e tem sempre alguma coisinha nova lá, beleza? Valeu demais, galera. Falou, abraço. Tchau, tchau.